E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1, 2. Na nossa sessão de hoje temos Leonardo Rocha, o convidado de honra hoje aí. E aí, rapaziada? Saudade de todo mundo, hein? Quanto tempo. Quanto tempo, hein, Leonardo? É, agora vocês estão falando com um novo homem, tá? Por quê? Só para deixar claro, porque antes vocês estavam falando com um Leonardo de 28 anos, né? O Leonardo, mesmo com essa cara jovial, já tinha uma carga histórica de 28 anos de histórias. E era um Leonardo que ainda não pensava no futuro, era despreocupado. Agora eu sou um Leonardo de 29 anos e vou ser tio logo menos. Então agora eu acordo de manhã, eu arrumo minha cama. Não, só demorou 28 anos. Lava sua roupa, tiro lixo. Penso nas próximas gerações, entendeu? Entendi. O exemplo, né? O exemplo que você tem, né? Que bonito, hein, Leonardo? Eu vou dar canudo pessoalmente para as tartarugas, irmão. Pode crer. Enfiar no nariz dela, tá ligado? É assim que usa. E aí, minduinho? E aí, meu velho, como é que você tá? Gluvidade, mano. Tá tranquilo? Sempre bem. Tá favorável? Sempre bem. O trajado de um, dois hoje. Olha aí, rapaz, você viu? A gente veio combinandinho. Combinandinho. Que beleza. Ele tá meio ruim, tá? Mas uma hora vai. E aí, Ara? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Jarrastafari. Muito justo. Cara, antes de começar o nosso papo, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um, dois e sessando podcast do um, dois, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir ninando o seu sobrinho, por que não? E a gente também tá no YouTube, no canal podcast um, dois e sessando, que sabe o que eu fiz, Leonardo? Depois de quase 300 mil inscritos, eu pedi a placa de 100 mil. Que? Não. Do segundo canal, sim, cara. Nossa, eu tinha até esquecido que podia fazer isso, né? Pode fazer isso. Mas a placa agora também é diferente. É diferente, vai ser outra. Mas vai vir com podcast um, dois e sessando, pelo menos. Maneiro. Não, porque não vai vir como... Managed by... Tá ligado? E a gente também tá lá no YouTube, tem vídeo toda terça, quinta e domingo no canal um, dois. E, cara, se você quiser apoiar esse coletivo Ervo Afetivo, vai continuar fazendo conteúdo com o alainapoia.se barra um, dois, que tem várias recompensas pra você. Tem nossa session de sexta, tem sorteios mensais aí que a gente faz de artigos canábicos pra todo mundo. pra todo mundo, não é pra quem apoia, né, cara? Porque é a intenção do bagulho. Não tem como, né? Nosso comunismo vai até a página B. Então se você quiser ajudar, qual é apoia.se barra um, dois. E antes de começar a nossa brisa, deixa eu falar da loja um, dois. Da loja um, dois. Mas foi tudo pra você poder comprar. Olha que foda, olha que foda, olha que foda. Eu vou fazer tudo pra tu poder esplanar. Cara, e a partir de domingo passado, tem brindes agora na loja. Qual que é o brinde, ô Lucas, você que fez a enquete? Ó, nas compras acima de não sei quanto. De quanto? Nas compras acima de 20 conto. Ah, qualquer coisa, meu irmão. É que se não, o maluco vai lá e compra um pack de adesivo pra ganhar um pack de adesivo, tá ligado? E aí vira um ciclo vicioso. Mas ó, na compra acima de 20 conto em produtos, você ganha um pack de adesivo do um dois e uns adesivos que são maneiro, hein, cara? Não, mas a gente também não precisa fazer muita propaganda, porque não foi a gente que quis colocar. Ele fez a pesquisa e a galera quis ganhar, não foi? É, a gente botou lá no Instagram e aí escolheram pra ganhar um pack de adesivo. Não, os adesivos é chave mesmo. E é bom, mano, porque se eu boto adesivo... Mano, aqui adesivo fica em celular, tá ligado, mano? Eu colo no celular e o bagulho fica, mano. O meu também tem, o do Mundo Mágico de Oz. Ah, o seu é do Cerebrinho. É, então. Ó o meu aí atrás de você, pode ver aí o amarelo. Aí, ó. Aí, ó, fica mesmo. E o bagulho não desgruda e não fica opaco, tá ligado? O adesivo é bom mesmo, então. Ó, não vacila, colo lá no lojo 2, tem os bang, tudo pra você ficar pra luz e ainda ganha adesivinho aí, se você não vacilar, fechou? Fecharam. E vamos começar aqui a nossa brisa. O nosso tema de hoje é aquele momento que você fala, nossa, pra mim deu, cuzão. Quando passou do ponto. E, mano, pode ser qualquer coisa. Passou do ponto na putaria, na larica, na doideira. E, pra mim, eu vou começar, ó, dando o exemplo que foi na doideira. E foi lá na época do Menino William. O que que aconteceu? Eu era uma pessoa que eu tive minha fase de que eu queria ficar doidão e queria ficar doidão. Acho que todo mundo teve essa fase, né? Tem gente que não teve até hoje, né? Que não saiu dela até hoje. Mas a brisa era que, lá na minha adolescência, eu queria ficar doidão sempre. E teve um dia que eu fiquei muito doidão. Eu lembro que eu fui num lugar que tinha na Barra Funda, que era o Roller Brothers. E eu fiquei chá parado. A Barra Funda sempre tem uns rolês muito bons, né, cara? Desde sempre, desde sempre, né? E eu andava de patins lá. E eu lembro que eu sequei uma garrafa de conhaque presidente. Eita, Bruno. Eu fumei um. Não, mano. Quantos anos você tinha? Presidente não é conhaque, é? Ah, não sei. É? É? É bagulho de gengibre, eu acho, não é? Não, de gengibre eu acho que é um para tudo. É ruim demais, era ruim demais. Nossa, era muito ruim. Mas eu fiquei doidaço. E aí eu tomei ácido ainda. E aí eu passei mal, eu caí, vomitei. Deu tudo errado. Está aqui por um milagre. E aí foi nesse dia que eu decidi, não vou mais beber. Vira evangélico. A bebida não traz nada de bom na minha vida, eu não gostava de beber, eu não gostava da ressaca, eu só gostava da doideira, mas eu decidi que não valia a pena. Daquele momento em diante eu falei, pra mim chega, velho, não dá mais esse negócio. Que muito louco, né? Porque eu já era velho, muito novo, né, mano? Eu falei, não quero mais. E aí eu parei. É, assim, eu acho que você, William, você era muito doido também quando você era muito jovem. Talvez. Porque todo mundo que me fala aqui, que te conheceu jovem, fala que você era diferentão, doidão. Aí eu acho que você cansou muito rápido, sacou? E falou, ah, velho, quer saber? Vou pra outra vida. E decidi eu ser velho ou jovem. E sabe que eu ia muito doido, cara? Que hoje eu reflito assim, tipo, eu nunca gostei de beber, então eu não sinto falta, né? Do zero. E uma coisa muito louca é como você economiza dinheiro com isso, tá ligado? Porque, velho, bebida é um bagulho muito caro, daí às vezes eu vou, às vezes que eu vou no boteco, no Vavá, no boteco tradição da faculdade, eu tomo um refrigerante, tá ligado? Eu gasto cinco reais e a galera deixa cinquenta, sessenta, setenta reais. Eu falo, caralho, isso faz uma diferença na vida, né, cara? Porra, mano, álcool é a droga mais cara, eu acho. Acho que é, né? Assim, eu não... Não, mas é... É de maior dependência depois do cigarro também. Ah, dependência eu acho que vai muito, de cada um também, né? Mas eu acho que, com certeza, é a que traz mais dano, assim, saco? E depende da cultura também, porque infelizmente a gente começa muito cedo, né? Você se considera um adulto depois de... Depois de começar a fazer essas coisas, né? Você acha que álcool causa mais dependência com o cigarro? Não, acho que o cigarro tá em primeiro, a bebida tá em segundo. É, pode crer, pode crer. Cigarro é foda, né, mano? É, se cigarro desse ressaca, eu não estaria fumando. Mas dá, viu, mano? Cigarro dá sim, mano. É que você fuma um tabaquinho de boa. É, então, que você tem que se aplicar no tudo. Faz o seguinte, agora que você tá acostumado a fumar só seu tabaco, aposenta seu tabaco, compra um derby vermelho e fica fumando ele, pra você ver se você não vai acordar com a cabeça inchada, mano. Um zeite. Um rio tão longo. Tá maluco, velho. Que é, meu. É, mas foi esse momento que eu falei, cara, passou pra mim, tipo, já deu o que tinha que dar, não é da hora, não gosto disso. E aí, sabe um bagulho muito louco também? Toda vez que eu ficava doidão, eu não tomava breja, porque eu nunca gostei do gosto de ser, nunca achei da hora, tá ligado? E aí eu tomava as bebidas que deixavam doidão mais rápido, tipo, custo-benefício, sabe? Ah, mas isso quando eu era novo também, pô. Era cachaça. Eu comecei a beber mesmo, mano, de ficar bêbado, com uns 14 anos. All right. Que foi quando eu ia... Ah, mas não incentivo ninguém a fazer isso. Justo. Mas foi quando eu comecei a ir nas festas de 15 anos. Pode crer, né? Que são as primeiras festas que tem bebida, né? Que você não tem adultos responsáveis por perto. Exato. E o que acontece? Não sei se vocês estão ligados, pelo menos aqui nos meus amigos da Fundação Bradesco, ali de Osasco, os meus amigos tinham todos os irmãos mais velhos. E os irmãos mais velhos eram amigos também. Então a gente meio que se trombava nessas festas de 15. Eles já com 18, 19. Pode crer. E aí eles bebiam e fumavam, sacou? Pode crer. Aí a gente trombava eles e bebia e fumava com eles. Então aí foi quando eu comecei a ficar muito louco. Porra, aí eu gostava demais de beber. Até hoje eu bebo, né? Mas não pra ficar trilouco, assim. Eu bebo só pra manter a brisa da maconha. Pra não ficar fumando toda hora. Muito louco você falar isso. A minha experiência é mais ou menos igual essa aí de vocês. Comecei a beber muito cedo também com a rapaziada lá na minha quebrada. Mas aí o álcool normalizou no meu dia a dia. Então assim, teve época de eu tomar uma garrafa de velho barreiro a cada dois dias. Caralho, em casa, mano. Caralho, em casa, em casa. Nossa, não. Isso é muito louco. Caralho, menino, menino. Eu bebia demais, demais. Era um bagulho muito louco. E aí, mano, teve uma vez que eu acordei, mano. E aí eu fui abrir a janela e o meu dedo não passava. Porque tava inchado, mano. De tanta pinga que eu tava tomando, tá ligado? Caralho, mano. E aí eu falei assim, caralho, eu acho que é melhor eu parar. Caralho, menino. Foi uma reação física que te deu um estalo, né? É, porque assim... Aí eu também tomei várias atitudes, porque eu tava passando as paradas na época, eu trabalhava nos picos muito malucos e tal. Trabalhava pra empresa há muitos anos. E aí também já passava os estresses lá. E aí, mano, aquele turbilhão de coisas, né, mano? Tá ligado? E aí eu falei, mano, eu acho que agora é a hora de mudar algumas coisas aí, mano. E aí foi a época que eu mudei, mano. E desde então, depois que eu mudei algumas coisas, eu não bebo mais quente igual eu bebia antes. Mas foi a época que eu bebia demais, assim. Você falou do presidente, eu tomava, mano, Domec. O que é presidente? Agora eu fiquei na dúvida. O presidente é conhaque. Conhaque de quê? Ah, tá. É, conhaque. O Domec também é conhaque. Nossa, é ruim demais, né? Eu tomava o São João da Barra, mano. Nossa! Que é o conhaque de Alcatraz, que eu gosto de bebida forte, né? De bebida amarga, mano. Não, quando eu era, tipo, quando eu bebia muito, eu acho que era quando eu era mais... Quando eu comecei a trampar, assim, com 16 pra 17 anos, aí eu bebia mais breja mesmo. E, tipo, aquelas bebidas que tinha moda, lembra? Pode crer. Tipo Big Apple. Pode crer. Com Sprite. Era rum de maçã verde. Com Sprite, né? É. Isso aí é o clássico. Eu também vi muito isso daí. É, Catuaba. Lembra? Antes de Catuaba ser hype agora, teve... Antes... A Catuaba era mó baratinho antes, mano. É, exatamente. Aí, mano, eu e meus brothers antes... Antes, quando a gente não trampava ainda, juntava, tipo, a gente assim, pra ir pra um rolê ou ir pra um churrasco. Cada um dava dois, cinco contos, juntava pra papai e comprava uma garrafa de Contini ou uma dessas, assim, saca? Sim. Não, a gente lá... O lecado lá, a gente jogava baralho e aí a gente comprava, mano, uma garrafa de Contini e uma de Dre e fazia Maria Mole. Então, mas aí é mais tranquilo que tomar Presidente. Eu acho, eu acho. Mas eu acho, eu fico pensando hoje... Eu tomava muito Maria Mole nas Kermesse também, mano. Total, total. Mas... Jandira, já foi nas Kermesse em Jandira? Já. Foda, viu, mano? É, também é um frio do cacete e tem que ser de Maria Mole pra baixo, né? Porra, mas é que lá tem um ginásiozão em Jandira, tá ligado? Eu fui numa igreja. Não, mano, na cidade lá tem um puta ginásiozão, assim, com concha acústica e os caralho. É uma caminheta gigantesca, mano. Gigantesca. Mas eu fico pensando que ainda bem que eu não criei gosto pelo bagulho, que eu, com certeza, eu seria muito, muito, muito chatinho com bebida, tá ligado? De tomar... Igual café, né? É, exatamente. Fazer aqueles drinks que você passa casca de laranja assim na borda e tal. Mas eu ia gostar, hein, William? Imagina, o William chega aqui com uma caixa de Patagônia, tá ligado? Eu ia ser bem chato, ainda bem que eu não... Igual o... Você ia se fuder com grana também. É, o... Ia sair mais caro. Como é que chama? O Tucano. O Tucano gasta 300 conto em 500ml de breja, tá ligado? É, mas é que ele também... Eu ia ser dessas pessoas. Ah, mas ele joga, é... É, mas ele não bebe muito também. Tipo, você já viu qual a rotina dele? Ele é, tipo, agora ainda que ele tá na dieta lá, ele, tipo, certinho... Pode crer. Segunda, quinta, ele só mete o pé na cesta, tá ligado? Pode crer. Que aí ele fume, bebe... É, mas eu meio que fazia isso também quando era moleque, tá ligado? Eu nunca fui de... A doideira tinha dia, tá ligado? Pode crer. Ah, mas qual que é o limite da cachaça também? Porque eu acho que quando... Até você pode fazer umas doideiras sóbrias, tá ligado? Sim. Tive uma crise de ansiedade uma vez que eu comprei um fardo de corotinho. Comprei doze corote, mano. Por quê? É um fardo que ninguém gosta, um bagulho horroroso. Pirei o cabeção. Qual o sabor? Era um tutti-frutti, mano. Lembrava um desinfetante, mano. Desinfetante. O único corote, assim, puro que eu acho aceitável é o de pêssego. É, então. Não, nem ele, nem ele. Eu tô traumatizada já. Esse, o corote branco, esse puro aí, esse daí é o, mano, esse daí... Esse aí é de dingueira, mano. É, eu ganhei macabro, hein, mano. Os caras tomavam com suco tangue de limão. Não, mano. Estravava no dolly, tá ligado? Esse, ó, o corote puro eu estou indo muito desse jeito, hein. Nossa, mano. O corote puro eu só tomei, assim, de experimentar e... Caralho, meu irmão. Pra mim, o corote foi o limite do álcool na minha vida também. Não tomo mais corote, dou a figurada. A gente chamava essa bebida lá, que a gente fazia... Chama mal de Alzheimer, mano. Nada! Mal de Alzheimer, mano. A gente tomava essa daí, eu com balalaica. Que saudável, hein, meu Deus. Molecada do caralho, mano. Você tinha que ver, mano. Que saudável. Você vê como a gente brincava com a vida, né? Nossa, mano. Mas eu não tomo nem as cove mais, por conta dessa aspiração. As cove tomo, eu acho gostoso as cove. Não, nem as cove. Não, hoje, mano, eu gosto de beber ainda, tá ligado? Mas nem se compara com o que eu bebia antes, mano. É, também não. Nem se compara, nem se compara. Outras situações limites nas suas vidas? Puts, cara. Tem uma situação limite que... A hora que você falou de doideira e putaria, não sei o quê, eu lembrei de uma história que eu tava conversando com um amigo essa semana. E foi quando a gente começou... Nossa. Parecendo ASMR, né? Dá uma roção aqui. Mas a gente tava começando a dar vários rolês, assim. Foi um rolê na Barra Funda que a gente foi. E aí, eu lembro que a gente tava, assim, na pista, fritando. Eu e o Ricão, tá ligado? Meu brother, você conhece. Aí, uma mina... Uma gatinha até chegou nele, assim, pá, começou a dançar com ele. Aí, do nada, o Henrique sumiu, velho. Não vi mais ele. E a gente já tava muito louco, obviamente. Aí, do nada, eu vejo o Henrique e a mina sendo levada embora, assim, por segurança, tá ligado? O Henrique meio que implorando. Não, deixa eu ficar. Não sei o quê, o cara. Não, amigo, fica embora. Falei, velho, o que aconteceu com você também? Falei, mano, o que aconteceu, velho? Aí, eu fui lá atrás do Henrique e o... Velho, o que foi? Você arrumou uma treta? Ele... Não, velho, tava muito louco aí. Tava pegando a mina. A gente acabou indo pro banheiro. Ele pegou a gente transando na cabine. Aí, o cara... Aí, foi botar ele pra fora. Aí, a menina... Ai, caralho, esqueci minha blusa, não sei o quê. Ele... Pega lá, não sei o quê. A mina deu um perdido e entrou na balada. Nunca mais, sério. Nunca mais voltou. E o meu brother ficou implorando, não pôde entrar de novo. Ficou lá fora, mano. Aí, a gente... Não, a gente já sai. Só que a gente tava maluco. A gente demorou, tipo, uma hora pra sair. A hora que a gente saiu... Nem se sensibilizou, tá ligado? Nada, filho. Foda-se. Marcha, né? A hora que a gente saiu, ele tava dormindo na calçada. Que filho da puta. Ah, que ponto. Chegou. Mas, mano, foi muito engraçado esse dia, velho. Ah, mas ele sabia que ele tava no erro, né? Ah, não sei se é erro. Foi o que ele falou, mano. Eu tô sendo expulso por fazer amor. Tá ligado? Ah, depende. Então, deixa eu contar a minha, então. Eu não acho certo. Eu tenho limite. Tipo assim, eu acho que o segurança podia ter dado um toque, tá ligado? Irmão, calma aí, né, porra. É que o álcool tira os limites. Uma galera quer usar o banheiro aí, não precisa disso. Agora expulsado... Então, mas imagina fazer isso dez vezes na noite, tá ligado? Você não sabe se foi a décima vez que aconteceu isso na noite, saca? É, mas, porra... O segurança pode estar doidão, tá expulsando tanta gente que não sabe nem mais quem é quem. Então, tira daí. É, beleza. Eu tive um limite também, que foi numa viagem do colégio, e aí tinha um amigo meu que tava ficando com uma menina, e tinha outra menina que sabe quando de colégio você fica Ah, a menina quer ficar com você. Beleza. Fica aquele papinho, né? É. Fica aquela tensão que você já sabe que vai rolar. Exatamente. E aí esse cara queria porque queria transar, e cara, na verdade qualquer adolescente de colégio quer porque quer transar, né? É meio que padrão. E aí ele falou, não, que vai rolar, não sei o que lá, não sei o que lá, vamos lá. Daí a gente foi no... Era tipo quarto de menino, quarto de menina, tá ligado? Daí a gente foi lá no quarto de menina, e aí o cara começou a pegar mina, eu comecei a pegar outra mina, daí eu olho pro lado, tem uma bunda peluda, eu perdi na hora, falei não, não dá, não dá, não consigo, tá ligado? E aí eu falei, cara, esse foi o meu limite, eu não passo daqui, caralho, e aí eu peguei e eu queria muito. Por causa de uma bunda peluda. E não, eu me senti desconfortável, cara, tá ligado? Eu me senti, sabe o que eu me senti? Sabe quando você tá cagando e tipo, não tem nada em volta, você tá cagando no mato e tem um monte de pessoas assim, à sua volta, tá ligado? Eu me senti assim, vulnerável desse jeito, tá ligado? Entendi, você tava num... Você achou que aquela bunda era um predador. É, tipo, eu queria te colocar em risco naquele momento de vulnerabilidade. Exatamente, exatamente, cara. Eu tava muito vulnerável pra poder transar. Eu já transei no mesmo quarto aqui meus brother, algumas vezes. E foi da hora. Pô, eu não me importo, mano. Cara, nossa, eu não consegui não, velho. Pra mim foi o limite, não teve como. Tipo assim, eu não preciso... Tipo, a gente não é brother, assim, de transar de mão dada. Cada um com a sua mim. Não, não. Não, não, não. É, mandou bem, cara. Tá ligado? Tapa na bunda. Mas, tipo assim, não é algo que eu me importe, assim, tanto. Eu, é, sei lá. Eu acho que não é nem a questão de sexualidade. É que todas as vezes eu também tava muito louco. Nunca foi algo combinado também, né? Sempre foi algo assim. Tem que ser aqui, meu irmão. Então, né? Depende do quão louco você tá, né, mano? Essa é a parada. Não é algo que eu vou chamar uma mina e vou chamar um amigo de casais, amigos e eu. Vamos transar no mesmo quarto aqui hoje? Você fica perto do cabide e eu em cima da cama, tá ligado? Não é algo que eu planejo. Mas quando aconteceu, eu não tive problemas. É, mas é porque eu tava, tipo, totalmente sóbrio, cara. É, eu também não tenho problema, mas desde que mandei, eu acho que eu tô muito louco. Posso te falar um bagulho que eu tava pensando nesses dias? A última vez que eu transei sóbrio foi no Sober October, no meu último Sober October, mano. Caraca, velho. Mas vocês têm a brisa de transar em lugares estranhos? Ah, não. Eu tenho zero essa brisa. Eu também não tenho. Tipo assim, o que é lugar estranho pra você? Ah, no lugar não convencionais. No quarto da sua avó. Isso é um lugar estranho. Já é desconfortável. Na casa do cachorro. Banheiro de rolê, cara. Pra mim já é... Nossa, eu não consigo... É porque banheiro de rolê é nojento, mano. É bagunçado também já não... Mas depende muito da sua vibe. Transar numa capela. Ele tá muito louco e os dois tomou um bagulho muito forte e aquilo tira os teus limites. Aí é o story, mano. Depende muito da vibe do casal mesmo. Às vezes os dois tem que ser muito despirocados, velho. De fazer os bagulho na rua e tal. É, né? Você tá correndo o risco de ser assaltado até estuprado. Peraí, peraí. É, peraí. Deixa quieto. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não, é melhor. Vai contar, vai contar. É, eu já... Mano, tem casos aí de duas pessoas, né, mano? Tá por aí nos rolês malucos aí, mano? E os caras acabam se pegando perto de banca de jornal na madrugada. Eu já vi umas paradas dessas daí, mano. Pô, eu moro na praça, né? É, então. Ah, é isso que eu tô falando, tá ligado? Uma vez tinha uma galera performando lá, tá ligado? Mas a praça... Uma galera? Dois caras e uma mina. É, então. Não, na verdade, tipo assim, era um cara e uma mina. Aí, tipo... Um passou, foi chamado pra brincadeira. Aconteceu alguma coisa que eu não entendi, que teve uma soma ali. E, mano, marretando forte, performando, tá ligado? É, mano, esse bagulho é muito louco, mano. Mas, assim, a praça não é meio da rua, né, já? É meio da praça, né? É, pelo procuraram um lugar mais reservado. Mas, é, não sei. Não tão reservado, assim, que a praça é uma enorme, mano. Mas é porque, tipo assim... O que você... Quanto paga? Ah, eu pago um cachorro quente na praça. Eu não transaria na praça de jeito nenhum, acho. Mas, se eu fosse transar, eu transaria, tipo, aquela mensagem acomedida, tá ligado? Tipo assim, ó... Nheque, nheque, nheque. O cara tava marretando, tá ligado? Se eu tô no rolê. E aí, se eu pego uma mina, mano, muito gata. Muito gata. Eu falo, caralho, velho, que mina gata. Se não for, não vai acontecer de novo, né? Vamos dormir lá em casa. É, vamos dormir lá em casa, pô, tá de boa. Aí, ela... Não, velho, eu só posso transar se for na praça. Eu fiz uma promessa, que eu só posso transar na praça. Você vai falar, não, velho? Mas se a performar... Tipo assim, não ia ser meia-noite, né? Mas se a performar na marretada... Não, eu já ia deixar pré-avisado. Falaram, ó, não vai ser uma das melhores, porque aqui eu não me sinto confortável. Justo, justo. É disso que eu tô falando, Leonardo. É que às vezes a brisa da pessoa é se expor mesmo, mano. É mais pelo fetiche, pelo escândalo. Às vezes o bagulho nem tá bom, tá ligado? Agora, esse cara aí... Mas pela atenção. Provavelmente não foi a primeira vez que ele tava fazendo aquilo, né, mano? Não sei, velho. Porque se ele tava performando, ele já tava confortável. Ele conhece os cantos da praça. Tipo assim, imagina, irmão, a partir do momento que você já pisou na merda, você já, tipo, foda-se, tá ligado? É, mano, ele também tava no ar. Nossa, sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Tipo, deve dar uma adrenalina foda. É, deve dar uma adrenalina foda. Teve um ano que eu passei o Réveillon na Praia Grande, tá ligado? Há muitos anos atrás. Transar na praia é estranho? E aí, então, mano, olha o que aconteceu. Eu... Teve os fogos, tá? Eu fui voltando lá pra casa da minha amiga. E aí, tipo, na praia tem uma posse de luz, daí um... Um... Um cantinho de sombra, outro posse de luz, sabe? Aí imagina, vários posse de luz, assim. Nesses cantinhos de sombra, que não era, não tava não iluminado, tá ligado? Se olhar, você tá na praia, você dá pra ver bem longe, né? Mano, cada pontinho de sombra tinha um casal. Caralho, mano. Eu achei muito louco isso, velho. E aí, mas eles estavam acomedidos, pelo menos, sabe? Você já nadou pelado? Mas, tipo, na água ou na areia? Na areia. Nunca transei na praia, né? Na água. Nossa, deve ser um modo desconfortável, será que não? Eu não sei, mas assim, você já nadou pelado na água do mar? Já. Eu acho gostoso. E dá uma adrenalina, imagina você... Ah, não é foda de transar que você pode ter uma infecção, um bagulho, mano. Eu acho que é, eu acho que mais na água... E água salgada também, né? É cicatrizante, bem. Porra, mas não pode esfoliar? Pode. Porque vai ter areia boiando ali também, mano. Vai entrar areia até no... É água do mar, né, mano? Não, mas aí é um problema seu. Eu tô preocupado com o meu. Vai esfoliar. Vai esfoliar, mano. Já começa ano novo, tudo novo. Mas isso que você falou de sujeira, também não tinha pensado, é verdade. É, cai esgoto. É, e vai que entra um bichinho no seu pau, tá ligado? É, é necessário, né? Tipo aquele bicho que entra do japonês lá. Não, mas esse daí não é de um rio específico lá, um tipo de peixe... Tudo bem, tudo bem. Mas no mar tem bicho também, entendeu? É, mano. Pra caralho. Merda pra caralho, né, mano? Porra. É verdade. Não deve ser saudável, não. É, tu acha absorvente é pacote de macarrão, então melhor evitar, eu acho assim. Aí, eu conheço um mano que... Mano, eu conheço um mano que é o seguinte, ele trabalhava na feira, né, mano? Aí o cara era mó cabaço, mano. Aí os mano foram fazer uma entrega lá numa parada lá na praia. Aí o maluco falou que tava com dor de garganta. Aí o cara falou assim pra ele, aí, sabe o que bom pra dor de garganta, mano? É fazer gargarejo com a água do mar, mano. Aí ele falou assim, ah, vou aproveitar que eu já tô aqui na praia mesmo, mano. Então eu vou lá, mano. É verdade, água com sal, mas não. Aí os cara foi, mano. Aí ele, mano, tá louco, parça. Os caras contando que foi uma vacina inteira, mano. Negrosou, né? É nojento, né, ele fazia isso, mas assim, todo mundo já engoliu a água do mar. Já, já, mas mano... Até pelo nariz. Por querer... É, não, é. Nossa, eu tenho uma memória que eu e meu irmão, a gente tem uma memória que eu tava conversando com ele há uns anos atrás, e a gente esqueceu de confirmar com a minha mãe se era verdade isso, tá ligado? Porque é memória de criança. E a gente tava numa... Quando era criança, eu ia pra Bertioga. Tinha um parente que tinha a casa em Bertioga. E aí... A gente tava... A lembrança é, a gente tava brincando na areia da praia, de castelinho, sei lá, sabe naquela parte da praia em que vem só um fio d'água assim, sabe? Ai, que delícia. A gente tava brincando lá, e aí veio um fio d'água e trouxe um toroço. Ah! Essa é a nossa lembrança, tá ligado? Que delícia. Eu esqueci de confirmar com a minha mãe se era um toroço mesmo, se... Às vezes podia ser um bagulho de planta que parece cocô. Podia, podia, podia. Uma espiga de milho cheia de areia. Mas, ó, só o fato de vocês todos aceitarem que essa história pode ser verídica, tá ligado? Ah, com certeza é verídica. Pode acontecer. Mas assim, é triste. Que nojo do bagulho, né, velho? Mas tipo assim, mano, olha o tanto de água que tem, tá ligado? Um cocô não contamina tudo aquilo de água. Cocô só mesmo. Mas veio em nossa direção, cara, tá ligado? É muito nojento, mano. Se ele tava inteiro, ele era recente. É muito nojento. É muito nojento, cara. É nojento. É nojento. E não tinha fibras. Mano, uma vez eu fui na praia... Pra ficar intacto? Uma vez eu fui na praia grande, mano. Era época de final de ano também. Mô, batalha. Aí é foda. Aquele lixo, daquele jeito, mano. Ô, eu tinha uma fralda no meio do mar, mano. Mano. A galera não se ajuda também, né, mano? Não, agora eu quero saber qual é o limite do abuso. Esse é o limite. Esse é o limite. Limite do abuso pra mim é isso, velho. Porra, vai... Ô, mano. Não, o limite do abuso do cliente. E pra praia é ir tacar o terror no rolê. Tem coisa pior, mano. Eu trabalho num restaurante, tá ligado? E já teve vez de ter evento lá do casal trocar a criança no banco, né? Que tinha aqueles bancão de sofá. E ir embora e largar a fralda em cima da mesa. Mentira! Em cima da mesa, na ponta, assim, bem invisível. Tipo, não fizeram questão de levar no banheiro, de chamar alguém. Caralho! Foram embora e largaram. Que loucura. Ah, tava enroladinha. Tá, mas mesmo assim, vai tomar no seu posto. Isso aí é falta de caráter. É muito tiração. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... É a mesma coisa que eu ir no banheiro, cagar, recolher minha bosta com papel higiênico, embrulhar ela e deixar em cima da mesa. É um presente. Pra você jogar no lixo. É tipo, tipo, recolher minha comida, recolhe o que a comida gerou aqui também. Mas eu fico pensando... É cocô, meu irmão. Isso aí é falta de caráter, tá ligado? Só que o da praia, às vezes a pessoa teve uma emergência, tá ligado? E aí eu não posso julgar tão julgado. Não, é por isso que eu, tipo assim, cagar no mar é foda, tá ligado? Por ser alta temporada, tem muita gente produzindo lixo ao mesmo tempo. Aí chove pra caralho, arrasta também, né? Eu acho que ninguém caga por... Por querer, né? Por querer. É tipo o que eu falei, de transar no mesmo quarto do brother. Ninguém, tipo, ah, quer saber? O cara acordou na casa dele e falou... Cara, que situação, hein, mano? O cara não acorda na casa dele e fala, nossa, vontade de cagar, vou pra praia. Tá ligado? É foda, é uma situação onde o cara realmente se pega ali e... Mas, mano, e mijar na praia, dentro do mar? Ah, isso é foda-se, né, meu irmão? Aí é foda-se. Aí é uma empatia, cara. Uma empatia de mídia, tá tudo certo. Se tem praias que tem banheiro. Sim. Tipo, tem várias praias de Santos que tem banheiro, chuveirinho, aí eu saio pra mijar nos banheiros. Não, justo, justo. Agora, os do litoral norte que não tem porra nenhuma, se você vai usar do quiosso, você tem que pagar. Total. Não, peraí, peraí. Temporada é um inferno e fica sinistro também. Tem uma opinião polêmica, que, inclusive, mar é ok, piscina é ok e jacuzzi é o limite. Não, piscina eu não acho ok, não. Piscina que ok, mano? Eu tô entrando louco, mano. Não, piscina eu não acho ok, não. Super ok. Porque dilui? Tem cloro, tem tudo, velho. Foda-se, mano. Foda-se. Piscina eu não acho ok, não, mano. Eu super acho ok. Ele é fantástico. Ele é o rio. Jacuzzi é o limite, tá ligado, velho? Aí achamos o limite, então. Ele é fantástico. Não, eu sei. O limite do xixi, gente. Olha, eu vou contar a história, a pior história que eu poderia contar. Eu tava saindo com o cara uma época e a gente tava tomando banho junto de manhã, tal, cada um ia pro seu trampo. Ele mijando você. Ah, normal, ok, ok. Não, porque ok, não sei porque ok, porque ele ainda fez, tipo, eu tava lá concentrado em outras coisas já, ele fez questão de me cutucar e me mostrar. E riu, aham, eu sou mijando você. Você tá zoando? Sério, mano. Sabe quem fez isso? O Tito me contou uma história exatamente assim. Por quê? O Tito me contou uma história exatamente assim. Ele, mano, sai com uma menina. A gente foi tomar banho, eu mijei nela. Mas por quê, mano? Foi um acidente? Foi proposital? Ele fez questão de cutucar ela e mostrar? Mas por quê, mano? Por quê? O Tito me contou exatamente assim. Não, nunca vou falar isso ali com a pessoa, mas por quê? Ah, mano, tem água corrente, tá de boa. Não, mas você tem o caralho do espaço inteiro. Tem o porra do ralo, mano. Porra, imagina assim, você vai tomar um banho com a Alessandra. Aí Alessandra, Will, se liga. E você, mano? Ok. Ah, não é ok, mano. É que nem ok peidar na cara dos outros? É, dá nada, é normal. Porra, mano, mas você tomar um peido na cara do seu sobrinho é um bagulho. Mas é um cara que, tipo, tu... É, 30 anos nas costas. Não, mano, pelo amor de Deus. Não, tô ok, tô ok, Yara. Tá ok. Ah, como assim? Não, mas qual a lógica de fazer um bagulho desse? Existe ou não existe? Eu acho que assim, você se... Filha da puta, mano. Não, eu acho que se existe uma sequência de trollagens entre o casal, tudo bem. Não, nem conheci o cara, caralho. Eu acho que ele quis... Ah, não, aí... Eu acho que ele quis começar de uma maneira muito agressiva. Ah, eu conheço. Tá ligado. Ele quis se turmar. Ficou chocante, eu tô traumatizada. Ele podia ter que começar de uma maneira mais leve até chegar nesse ponto. É, ele quis se turmar muito rápido, né, mano? Tá ligado? Não soube, não soube. É, aí passou, vai. Aí passou. Passou. É, eu tô casada há 20 anos, eu posso. É, eu tô parada. Já fizeram coisa bem pior do que o mijado. É, porra. Tipo assim, alguma vez você já tava... Acidental e propositalmente. Não, assim, já teve alguma vez que você tava muito fodido, irmão, e ela teve que lidar com o seu cocô, por exemplo, de alguma maneira. Já, já. Então, mano, isso é a pior das coisas. É, que tipo, 20 anos tu já cuidou da pessoa doente, bem, de uma cirurgia, recuperação. Você, tipo, tem uma... come um bagulho muito zoado, aí você fica vomitando e se cagando. Todo fodido, tá ligado? Não tem como. É foda, pode acontecer. Mas é situações, né? Por diversão, eu não aceito. Não. Ah, eu aceito. Você tenta mijar nela, né, Jonas? Você tenta mijar nela. Não, é engraçado quando meu sobrinho de 5 anos vem em peido em mim, mas, porra, não faz isso comigo, velho. O Jonas foi pra marcar território. Foi pra marcar, porra. Eu acho engraçado, pra mim tá ok. Não, eu fiquei passada, eu não sabia que isso era natural. Eu vou te falar, quando o Tito me contou, eu achei muito engraçado também. Agora, ouvindo de você, eu já achei um pouco mais agressivo. Total, quanto tempo ele tinha com a mina também? Não lembro, mas ele me falou que era uma mina zoeira, assim, ficava causando ele também. Aí, quando eu tomava banho, ele mijou nela. Ah, então. Eu falei, caralho. Não, eu acho que o limite, ó, mijou na perna, pelas, mijou na cara, não é ok. Tá ligado? Mijou na perna, no pé, urro. Mas, assim, tem mijos e mijos, assim. Imagina, mano, aquele mijo de você desidratado, que é tipo amarelo, quase laranja. Nossa, sai ardendo, mano. Você tá tomando antibiótico, tá ligado? Você é louco, mano. Aí, você mijou na perna da pessoa. A groselha é foda. Já sai com sangue. Você mijou na perna da pessoa, fica aquele bagulho impregnado. Esse é o limite, esse é o limite. Nunca aconteceu comigo, mas esse é o limite. Acho justo. Se vai mijar no seu amigo, beba bastante água. Seja hidratado. É a lição que fica. Coma abacaxi, tem esse lance também. Eu tive uma situação limite também, que pra mim foi com os joguinhos, né? Porque teve uma época da minha vida em que eu trabalhei em lan house. E aí, minha vida era, eu acordava, ia pra lan house e ficava jogando joguinho enquanto eu trabalhava. Aí, eu terminava de trabalhar, dava meu horário, ia pra casa e jogava joguinho. E eu fiz isso por três anos da minha vida, cara. Ah, mas essa é a minha vida. Então, mano, mas chegou uma hora que eu refleti e falei, Caralho, mano, tô fazendo nada, nada. Tipo, meu personagem era level alto pra caralho. Não, mano. Como nada? Nada, nada, velho. Irmão, você tava jogando que jogo? Agnarok. Você não dominou nenhuma cidade, não? Ah, arregaçado. Nossa, minha guild era forte, hein, Fusão? Então, filho, com isso não é nada? Mas não é o suficiente, mano. Se é uma situação do Léo que, tipo, dá pra vender skill, aí você tá... Não, eu vendi minha conta depois. Eu vendi minha conta depois. Ah, então, não sinta tão culpado. Foi feliz. Mas, sei lá, cara. Depois, minha relação com os videogames mudou muito depois disso, tá ligado? Porque, tipo, até pra jogar jogos... Ó, jogos que são obras de arte. Eu joguei Zelda, o Breath of the Wild, tá ligado? E, mano, o bagulho é uma obra de arte mesmo, assim. Você fica atônito com o bagulho. E, mesmo assim, eu me sinto mal jogando. Ah, eu não. Eu tenho uma sensação... É porque, atualmente, a gente tem uma relação diferente com o trabalho, tá ligado? Não, você tá se sentindo culpado. Tem o seu momento também, em nome da sua saúde mental. Eu não me sinto culpado, não. Eu vou te falar que, às vezes, eu me motivo... Tem cara que não se sente, meu. Até... Eu falo assim, mano, quer saber? Eu vou arregaçar e editar esse vídeo mais rápido, porque hoje eu quero jogar muito. Não, mas eu sei. Sabe o que é um problema? A gente tá ajudando a produção ainda, assim. Você tá usando como recompensa. Exato. Eu faço exatamente isso. Outro dia, eu queria fazer um franguinho lá, que eu vi um cara fazendo. Eu falei, pô, vou fazer esse franguinho. Mas só que ele demora pra fazer aqui, assado, não sei o que lá, né? E aí, eu pensei, ah, vou marinar o frango, não sei o que lá, e vou jogar. E aí, eu esqueci o bagulho, não fiz direito o negócio, tá ligado? O que é isso? E aí, eu fiquei pensando, porra, eu podia estar concentrado, ter feito esse franguinho tão da hora, e eu deixei de fazer. Você perdeu a partida? Não, eu tava jogando Zelda. Ah, então para, William. Nada a ver. E aí, eu fiquei com o sentimento de, nossa, eu poderia ter feito um frango foda. Vou te falar, sabe o que é isso que tá te fazendo? É o capitalismo, cara. Por quê? Porque você tá querendo ser produtivo a todo momento. Mas eu não queria ser produtivo, eu queria comer um frango foda, e eu não comia, entendeu? Pra mim, e aí, eu fiquei pensando, pra mim, se pá, o frango era mais importante que O que é um frango foda? Tá ligado? Um frango foda, às vezes, pra pessoa que não tem tempo e pede um frango foda que chega na casa dele, ele queria ter tempo pra jogar um Zelda e comer um frango mais ou menos. Não, mas eu queria jogar menos Zelda e ter comido frango. É, sabe por quê? Porque você jogou Zelda. É. Se você não tivesse jogado... Talvez se eu tivesse feito frango, eu queria ter jogado Zelda, mas eu comi esse frango. Exato. Se você se distraiu... O Zelda podia esperar, né? O Zelda podia esperar. Se você tivesse se distraído por um trampo também, você não ia se sentir culpado por ter estragado o frango, velho. É, não. Eu amo videogame, mano. Ah, complexo essa situação, hein, cara. Pois é, mano. Mano, eu tô jogando, depois de muito tempo, acho que eu até comentei já, é Red Dead Redemption 2, mano. Maravilhoso. Mano, e eu tô jogando... Já zerou? Eu tô sozinha, tá ligado? Eu tô fazendo tudo. O pessoal me chama na cidade, eu faço as paradas. Faz isso, assim, ó. Mano, eu tô jogando ele completo. Eu tô fazendo todas as missões, mano. Eu ando só de cavalo. Mano, eu tô jogando o jogo pra caralho, mano. Eu tô jogando. Só que assim, eu não consigo jogar muito tempo, tá ligado? Eu jogo uma hora e meia, duas horas, eu já paro, já dou empaposada. Mas assim, mesmo você fazendo coisas... Tipo, se você for fazendo sua missão no Red Dead, eu acho que você cansa. Mas tipo, você vai caçar, vai fazer os bagulho pra sua gangue lá. Aí eu ficava, pô, eu gastava a minha vida, assim. Eu ficava brisando naquele jogo. Não, é, então, eu... Procurar cavalo, selvagem, pica. Quando eu era mais novo, quando eu era mais moleque, eu jogava bastante videogame, mano. Eu era bem viciadão. Mas depois que eu fiquei mais velho, eu dei uma diminuída, mano. Eu jogava bastante Battlefield 4, no Play 3. Nessa época, eu mais joguei videogame, assim. Jogava bastante mesmo, assim. Mano, eu jogava bem. E o Black Ops 2, também, na época. Esses jogos, sim. Vocês falando assim, agora eu tô me sentindo mal. Será que eu estou no limite do videogame? Aí você faz o que você quiser da sua vida, o que seu coração manda. Eu tô falando como eu me sinto, tá ligado? Não, pô. Eu, assim, eu acho que... Eu acho que não me atrapalha em nada. Eu ainda faço todas as minhas paradas. Responde todas as mensagens que mandam pra você, né? Não, mas isso eu não faço mesmo sem não jogar, pô. Pena puta. Mano, sabe qual é a parada? Eu não sou muito apegado no celular, mano. Eu só uso pra... Responder mensagem? Ou ouvir música. Sacou? Aí, quando eu pego pra responder mensagem, eu respondo. Ô, Will, você gosta de... Você, tipo, você separa seu dia fazendo um... Você tem uma... Fazendo uma par de coisa? Porque você fala que, mano, gosta de mexer no Cubo Mágico, aí mexe nos dois minutos, não sei o quê. Você seleciona isso que você vai fazer no dia? Tipo... Cara, eu me planejo muito mal, tá ligado? Eu sou muito ruim em me planejar. Mas só que quando eu quero fazer um bagulho, aquele bagulho ocupa a minha mente de tal forma que faz um túnel, tá ligado? Ah, tá. E aí, por exemplo, esse dia eu queria fazer o frango. Aham. Daí eu fiquei, mano, vou comprar os bagulhos pra fazer o frango. Entendi, agora eu entendi. E eu me frustrei que eu não cumpri a missão, sabe? Entendi, agora... Ah, não, agora eu entendi, entendi. E aí eu tenho essa brisa aí de... Ah, tá. Você se dispõe pra fazer a parada naquele momento ali e fala, não, agora é isso. É. E aí... Igual, mano, tem dia que eu... Ah, mas tudo bem, mano. Tem dia que eu chego pra minha mina e falo, então, hoje é dia de fazer macarronada. E eu vou fazer macarronada, cuzão, molho, vai ficar seis horas no bagulho. Aí a gente vai amassar a massa, tá ligado? E você faz a massa do zero? Lógico. Caramba. Tá ligado? Caramba. Faz o molho com tomate e preto e tal. Pizza começa dois dias antes, mano. Tem que fermentar a massa, tá ligado? Ah, é, não. Ele cozinha outro nível, mano. É outra parada. Então, mas isso que eu falo. Esse comprometimento, pra mim, é mó delícia. Agora, se eu gastasse esse tempo jogando Zelda, talvez eu ficasse frustrado. Eu não acordo cinco da manhã pra ir jogar Zelda, mas eu acordo cinco da manhã pra comprar peixe pra fazer temaki, tá ligado? Mas tá errado nas doidas. Então, entendi. É assim que ele agradece o meu temaki e nunca mais vai comer temaki na vida, entendeu? Droga, vou perder, eu não tava. Acordeu cinco da manhã pra fazer aquele? Eu acho legal. Eu acho legal. Eu também gostei. Mas eu também acho que seria certo se você acordasse pra gente jogar um jogo online. Entendeu? Então, aí é o meu limite. Acho que não, tá ligado, velho? Pra mim não vale a pena. Ah, não. Eu entendo você nessa parada. E passar cartão de crédito no joguinho pra comprar, sei lá. Nossa, eu não gasto nada de jogo, cara. Nada. Só jogo jogo de graça. A cara dele, a cara dele. É, mano, eu gasto, pô. Tipo assim, se eu jogo aquele jogo de graça e eu gosto muito daquele jogo, eu tenho que dar dinheiro pra aqueles caras de alguma maneira. Não, eu sou um jogador filha da puta que as empresas odeiam, tá ligado? Porque eu gasto nada. Descobre haki também. Eu falei pra vocês que no Fortnite eu tenho a skin do Bruno Mars e do Anderson Paco. Eu acho que é de graça. Quanto você pagou? Não lembro, mas não foi muito caro. Não foi muito caro. Mas não vem só eles. Vem a roupa, várias roupas. Ah, aí tá bom. Aí tudo bem. Vem os instrumentos. Aí deu certo. Vem sapato também. Vem instrumento, vem dancinha. Vem o franguinho. Então não vale a pena. Ele dança skate to me, baby. Mano, eu acho que, mano, eu tenho uma impressão. E dança... Uma impressão, mano, assim, de que, não que são os mesmos tipos de pessoa, mas as pessoas que gastariam dinheiro com jogos, gastariam dinheiro com pornografia, mano. Ah, não, acho que não, cara. É porque, tipo assim, o jogo, ele tem mais a ver com a questão de social, acho, tá ligado? Total, aham. Porque, tipo, se não fosse multiplayer, você não compraria a skin, nem a pauta. É igual o Dota, pô. É, isso é verdade. Jogo single player, eu nunca gastei dinheiro. Total, entendi. Agora, multiplayer, eu quero ter uma roupinha da hora. É pela questão social. Quero ter um courier que, na hora que eu entrar no Dota, os caras, caralho, esse courier. Eu falei, é, cozinha. O que você tem em sua vida é digital, né? É. É o meu metaverso, saco. Ah! É porque, acho que, single player, você compra o jogo triple A, né? Aquele jogo que você... Cyberpunk. É, pá, desse jeito. Só que, cyberpunk, bom, né? Tipo, Red Dead Redemption 2. Você não gasta dinheiro nele. Porque ele já é caro pra você jogar ele. Exatamente, você joga, paga uma vez e fralho, né? E joga fralho, é. Eu acho que é bem nessa brisa mesmo. É... Cara, outra situação limite pra mim, a Lihara tava falando de trampo, foi, tipo, trampo bosta, né, cara? Nossa! Nossa Senhora! Tem uma época da sua vida, tipo, que você começa a aceitar, porque primeiro você precisa de dinheiro, você precisa de experiência, você precisa de tudo. Só que chega uma hora que você fala, esse é o meu limite. É, sem o meu valor, não é abaixo disso, não é possível, né? É, pelo amor de Deus. Exatamente. Tô caindo essa ficha agora, dói muito, dói pra caralho. Assim, eu já passei por isso no São Paulo, tá ligado? Quando eu trampava no São Paulo. Ah, mas não era trampo bosta. Era. É que eu não quero reclamar também, porque era muito foda. Tinha vários momentos fodos. Eu adorava todo mundo que eu trampava lá. O Jardino, que é técnico da seleção, lá, trampava com ele. Vários caras fodos, filho do Muricy Ramalho. Mas assim, mano, tinha uns momentos que era absurdamente insalubre o trampo, tá ligado? Vixe, mano. Era ridículo, irmão. Era papo de você ficar, tipo, eu não sou atleta, tá ligado? Pra ficar com a porra da câmera embaixo do sol fodido lá, trampando sozinho, sacou? Num bagulho e, porra, era muito foda, mano. E o ambiente tóxico também, sacou? Mas é que chega uma hora que, tipo assim, eu tenho certeza que se você estivesse nessa situação hoje, você conseguiria lidar muito melhor. Acho que não. Trocando ideia com a galera, falando, então, não tem outro jeito de fazer, porque tá me foder, tá ligado? Acho que não. Ah, eu acho que sim, mano. É que você sente quando o ambiente é tóxico assim, porque a galera é meio foda-se, tá ligado? É, mano. Então, por mais que você leve alguns problemas, pode ser que não enrole. Eu adorava lá, mano. Mas a gente não é perfeito. Eu adorava aquele lugar. Eu odeio cutia. Odiava ir até lá. Mas eu adorava todo mundo lá, mano. E teve uma vez que eu tive que gravar um jogo. Aí tava a cabine e a hora que eu subi lá, tinha uma caixa de marimbondo, tá ligado? Aí eu desci e falei, irmão, vou gravar aqui debaixo, tá? Porque não tem como gravar na cabine, tem uma caixa de marimbondo. Aí ele, não, pode deixar que a gente dá um jeito aqui. Aí chamou um mano lá, que trampava lá no CT. O cara subiu, desceu e falou, ó, pode subir lá, resolvi. Falei, pô, demorou, né? A hora que eu subi, mano. Cheio de marimbondo no chão, puta cheiro de gasolina. Ele arregaçou de tacar gasolina na caixa de marimbondo. Aí matou todos, tá ligado? Tudo cheio de gasolina lá em cima. Falei, mano, você acha que eu duro quanto tempo lá em cima? Fica baforando marimbondo com gasolina. Que delícia. Tá ligado? Eu falei, não, velho, vou gravar aqui debaixo. Não, se for gravar aqui debaixo, não precisa gravar. Falei, demorou. Guardia os equipamentos e foi embora. Tá ligado? Só que a fita é que muita gente passava por muita situação lá no foda-se, porque é o time do coração, tá ligado? É por amor. Eu lembro que quando eu entrei lá, o diretor falou pra mim isso. Ele falou, velho, agradece que você é corintiano e tá trampando aqui, velho. Porque aqui é uma das melhores, a melhor base que tem pra trampar e você não vai fazer nada por amor, tá ligado? É seu trampo e tal. Mas eu gostava muito de ir lá, mas, porra, lá foi onde eu conheci os limites do meu trabalho. Ixi, mano, eu trampei pra indústria de plástico, tá ligado? E, mano, eu trabalhei muito tempo lá, mano, e eu já conheci o pessoal da empresa antes de eu trabalhar lá, então já entrou naquela parada de, já, por uma amizade e tal. Então, aí eu cresci lá dentro pra caramba, aprendi muita coisa, foi uma baita escola pra mim e, mano, me promoveu muitas coisas boas também. Mas, mano, ali eu sofri os limites da parada, mano, tá ligado? Foi a época que eu mais tive estresse na vida, que, mano, meu cabelo caía, mano. Enchia a lata. Caralho, doidão, isso aconteceu com a minha prima uma vez, mano. De estresse, mano. De estresse, mano, de trampo, mano. Foi de trampo mesmo. E foi nessa época também que eu mais bebia também, tá ligado? Eu acho que é porque estresse de trampo é o que você mais deixa reprimido, tá ligado? É, o que você deixa mais reprimido, é, mano. É, porque você precisa, né? É, porque você precisa, né? E, assim, era muito louco porque eu era, eu trabalhava no setor comercial, tá ligado? E, assim, mano, então rolava uma boa comissão. Então, assim, o trampo falava, caralho, não, mãe, entrou a grana e vale a pena. Era competitivo também? Não, mano, não era tão competitivo, não. Não era tão competitivo, não. Mas, assim, tinha umas tarefas muito, mano, muito loucas, assim, umas paradas que, você é louco e tal, mano. E, assim, mano, e, assim, aí tinha aquela parada de falar, mano, os caras falavam, salva aqui numa parada e tal. E, mano, teve uma vez até que eu dormi na empresa, mano. Caralho! Caralho! Não, eu já fiz isso também, mais de uma vez. Já fiz. É, desde esse naipa, assim, você chegar nesse extremo, assim, tá ligado? Pode crer. E aí, esse bagulho foi muito louco, mano. Mas hoje você... Aí eu ainda machuquei a coluna lá, e foi nessa época aí que eu falei, mano, eu acho que já tô chegando no meu limite, tá ligado? Mas eu usei minhas costas, tá ligado? Pode crer. Aí, mano, já tava nesse stress, tá, eu falei, mano, acho que vai, 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 vai. Ah, abusou do Mendoim. É, mano, a Mendoimzinho trabalhou, mano, tá porra. Pô, que merda, mano. É, mano. É que quando você é moleque, você tá meio tateando, entendendo o que você tá fazendo. E eu entrei lá mó novinho, mano, entrei lá e eu fazei 17 anos, mano. Até descobrir que você pode escolher, hein, caralho. Tá ligado? Fiquei lá até os 21, mano. Pode crer. Fiquei mó cota, assim, mano. É, os meus primeiros, tipo, o São Paulo, assim, foi o meu primeiro, eu acho que foi o meu primeiro trampo mais hardcore, mesmo, porque eu tinha trampado de jovem aprendiz nos Correios. Aham. Aí depois trampei numa empresa de empréstimo, tá ligado? Eu fui aprendiz também. Eu trampei entregando pizza, entregando panfleto, eu trampei lan house. Mas era na empresa da minha tia, eu ganhava, tipo, 50 conto e comia de graça. Ah, empresa de parente ajuda. Eu gostava de trampar quando... Também trampei como atendente na empresa do meu pai uma vez. Quando eu era moleque, eu fazia locução pra mercado e açougue. Mas era de boa? Ah, mano, era moleque, né, mano? Eu fazia aqui, ficava rolando nas ruas. Ao vivo, igual do calçadão, tá ligado? É isso, ao vivo ou gravava? Aquelas que ficavam gravadas, rolando nas ruas, tá ligado? E fazia ao vivo também. Aí fazia umas imitações, contava umas... Ah, com certeza eu ouvia essa sua voz maravilhosa. Era da hora, mano, era da hora, era da hora. Ficava lá, ficava num banco alto assim, ficava com uma garrafa de coca e uma garrafa de cigarro. Bó gangsta. Bó gangsta. E era poucas horas. E ó, mano, imitação até umas horas, mexendo com o povo na rua. Imagina se no dia que a gente fosse gravar o banco de exato. Eu queria muito, queria muito. Imagina o dia que a gente foi gravar o banco de osato e tivesse amendoim lá, mano. Nossa, mano. E era muito louco, porque assim, quando eu comecei a colar, a trampar nessa loja em específico, foi assim, mano, mudou a vida do cara, mano. A loja bombava de gente, mano. Eu só adorava, mano. Colava a gente pra caralho. Chamava atenção pra caralho, né? Chamava atenção pra porra, mano. Você é louco. Eu já fiz tudo com tipo de subserviço, assim, cara. Faxina, panfletagem, boca diurna. Putz, trampar a coleção, nunca trampou. É, boca diurna é tenso, né? Papel no farol também, o que era da hora que os caminhoneiros, quando vinham, eles tomavam o bagulho inteiro, o maço da sua mão. Não, dá aí e tal, não sei o quê. Mas quando passavam os engravatados, tipo, a gente fazia uns esquemas de colocar um dentro do outro, assim, pra parecer que é um só, tá ligado? Desengravatado, eles abriam, mano. Ah, tem dois aqui. Devolvia, bando de arrombado. Tá gastando material. Pensei, filhas da puta, cheguei a tomar calote nesse daí, mano. Não me pagaram. Caralho. E eu tinha uma foto minha, mano, com a cara vermelhona, assim, porque aí deu 39 na Faria Lima, ali na... Nossa. Ô, uma vez eu quase sofri um calote também, mano. É, eu era muito molequinho, né, mano. Aí o meu pai me levou pra fazer uma locução de uma rede de açougue, mano. E aí eu fiz, tá ligado? Aí eu fiz as vozes lá, tal, tá ligado? É, Luiz Sorora, 9,99, não sei o quê, essas paradas assim. Fiz várias, mano, tá ligado? Aí o cara falou que não queria mais, firmeza. Aí ficou a parada e foi embora. Aí passou um tempo, mano, eu comecei a ouvir a voz e falei, ô, essa voz aí é minha, mano. Caralho. Eu falei, essa voz é minha, mano, o cara tá usando a minha voz. Aí meu pai falou, mano, você tem certeza que essa voz é sua, mano? Mas era perto da sua casa? Não, era uma rede de açougue, tá ligado? E depois eu falei, é, mano, isso aqui é famoso, além dos açougues. Tem vários, tá ligado? Eu tô ligado com a Eita. É, então. Eu tô ligado com a Eita. E aí eu falei assim, mano, essa parada aí, aí, mano, aí eu peguei e falei, é, minha voz, sim, a gente foi lá e era a minha voz. Aí o cara pegou, tá, e eu fiz aquela média de culpa e não sei o quê. E nem pagou nada. Não, aí pagou, tinha que pagar. Aí safada tentou te enrolar. Não que tinha que te pagar, né, mas deu uma grana. É, pô, mano, mas, mano, tá ligado? Não precisava, né, mano? Tá ligado? Não precisava. Que pilantra, velho. O meu primeiro, primeiro trampo foi em buffet, tá ligado? Madeirinha aqui de Osasco. Trampava no madeirinha ali da Secosta e no madeirinha da Campesina. Mano, eu trampava como... Era diferente, tá ligado? Se você trampava como... Como é que era o bagulho? Você era ou monitor, ganhava um... Acho que o monitor ganhava, tipo, 30 conto por festa e garçom ganhava, tipo, 40, 45, uma parada assim. Aí comecei como monitor. Nossa, velho, sofria, viu, mano? Na do Campesina... As crianças abusavam? Não, as crianças não. Os pais das crianças abusavam. Mas no Campesina eu me fudia muito que tinha parede descalada. E aí eu tinha que ir... Olha a segurança como era. A corda que amarrava na criança, passava na roldana e amarrava no cinto na minha cintura. Mas é assim mesmo, normalmente. É, né, parça? Só que assim, tem umas criancinhas mais graúdas, né? Que é quase o meu peso, né? Mas mesmo assim, quando é adulto também, assim, você vai em tudo descalado, é assim, mano. Caralho, meu irmão. É uma pessoa de contrapeso. Caraca. Porque mesmo se a pessoa for mais leve, a pessoa não vai cair igual um saco de batalha. É, mas assim, uma pessoa, por exemplo, você, se você vai cair, você vai saber cair, né? Uma criança cai toda fodida. É verdade. Cabeça pra baixo. E é um murinho pequenininho, mano. Eu tinha que estar muito ligeiro. Aí, nossa, velho, era foda trampar no muro. Mas é quando eu virei garçom. Nossa, irmão. Primeiro eu ganhava já mais uma graninha. Foda é que eu trampava de sábado, né? Igual hoje, inclusive. Mas... Eu pegava uma graninha e no final da festa, mano, a gente... Eu, o Christian e o Messi, a gente pegava as caixas de salgado, as brinjas que sobravam. Ia pra praça, mano. Amassava, velho. Nossa, bom demais. É isso, hein? Eu... Uma vez eu fiz várias crianças vomitar, filho. Com o quê? Porque elas estavam me enchendo o saco naquela porra daquele brinquedo que gira. Ai, o... Aí, mano, coloquei o bagulho pra girar pra caralho e você controlava ele pra fazer assim. Aí, em vez de eu só fazer ele mudar a direção pra cima e pra baixo, eu ficava clicando. Aí, ele ficava girando e fazendo assim, ó. Pá, 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 mudando a direção. Aí, mano, a galera... Móis gorfadeira do caralho. Paralelo. É, né? É, emoção que vocês queriam. Bande, filho da puta. Depois eu tive que limpar os gorfos, mas eu me senti orgulhoso. Que otário. É, eu trampei uma vez em casamento, mano. Pra nunca mais na minha vida. É. Porque tem um problema sério, porque casamento... Não tô julgando as pessoas que trampam em casamento, que tem gente que... Tem um amigo nosso que, mano, ele faz casamento até hoje e é super feliz com isso. Ele acha que é mó da hora, tá ligado? Nossa, deve ser insuportável. Não, mas, tipo, tem um bagulho que ele tem a própria empresa dele. Mesmo assim, mano. Então, o que que acontece? Quando contratam ele, ele já tem um produto, assim, tá ligado? A visão dele do que é a vida de casamento. Mas, ó, só... Uma coisa que eu penso. Nunca editei nada de casamento. Uma vez já tentei editar uma parada de casamento, mas não entreguei o trampo. Existi no meio. Mas uma parada que eu penso, mano. Você tá editando um trampo seu que você já faz costumeiramente. Só que pro cliente, que geralmente já é chato. É a coisa única, né? É o dia da vida dele, meu irmão. É exatamente isso que eu achei insuportável. Então, assim, é tanta alteração, é tanta coisa que você fala, meu Deus, velho. Foda-se você, mano. E aí, tipo, o bagulho que... Não, eu sou uma pessoa, velho. Que, tipo assim, quer me deixar feliz, me dá uma larica da hora. Quer me deixar puto, dá uma larica bosta. E eu lembro que eu fui gravar lá o casamento. Nesse dia, a mulher não deixou nem a gente comer o negócio de buffet, velho. Caralho, mano. Aí, você tá ligado? Caralho, mano. Aí, eu ia cagar no vídeo dela. Aí, eu... Nossa, eu fiquei putaço. E aí, eu nunca mais fiz casamento na minha vida. Se você vai gravar o casamento dela, e aí você fala, ah, deu erro no cartão. Ela pode te processar? Não faço a menor ideia, cara. Eu fui como peão lá, tá ligado? Porque isso seria uma coisa da hora pra se fazer, né? É, depende do contrato. Pô, a mina não te dá comida, meu irmão. E, mano, a gente chegou... Pô, do bife, mano. Já tá lá, mano, a barada, tá ligado? E a gente chegou, tipo assim, uma da tarde. Eu fui, tipo, só com o café da manhã, tá ligado? E aí, pegando gente montando flor, tá ligado? Pegando uma pessoa se montando. Tudo isso é bagulho, tá ligado? E o bagulho começou à noite. Quando começou, já tava varado de fome, tá ligado? E aí, a gente ainda não... Nossa, eu fiquei tão puto, mas tão puto. Pô, eu trabalhei... Mano, eu trabalhei num mercado que, mano... A gente era... O funcionário era mal alimentado lá também, mano. É foda ver tu perdido. Se liga, mano. É, não. Olha o que o cara dava pra gente, mano. É, o que o mercado mais faz, né? É, um pão com presunto e queijo e uma garrafa de guaraná, mano. Tá ligado? Esse era o almoço, tá ligado? Aí, mano, depois de um tempo, a gente negociou lá com o cara. E ele falou assim... Ó, então... Eu dou, então, uma garrafa de guaraná de um litro, ou de coca e tal, não sei o quê. Mais um pão. E se você quiser, você pode comer quantos pães você quiser. Mas pão puro? É, mas tudo puro. Aí eu falei... Ah, então agora ficou bom, hein? Amassou. Só que eu falei... Agora, mano, agora eu vou descontar, mano, todo o meu ódio, mano. Toda a minha raiva, mano. Toda a minha raiva. No primeiro dia, eu comi 16 pães, mano. Caralho! Pão francês? É, pão francês. Tudo com presunto e queijo, mano. O que ele me deu, mais 15, mano. Caralho! Eu falei assim, mano, o cara... O cara falou, pode pegar quantos pães eu quiser. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu quero 15 pães, tá? Aí, mano, eu comi, mano. Mas você comeu em loco ou você levou pra casa? Não, eu comi na hora do meu lanche. Caralho! Eu fiz um lanche de 16. Impossível isso, eu trouxe. 15 pães. Eu comi, comi. Tinha quanto tempo de lanche? E o outro que trabalhava comigo, comeu 10, mano. Tá prego! Não, não. Foi uma revolta. Não, era uma vingança. Foi uma revolta. É, mano. O poder por ser um bom. Os caras comendo igual o Corbucci, tá ligado? Não, não. Não, não, mano. Isso é impressa, mano. Na moral. Na moral. Não, eu tô fazendo, eu tô fazendo, não, mano. Caralho! É, mano. Impossível. É, mano. Aí, depois, depois virou rotina pegar cada um 10 pães. Pra tornar normal. Aí, ficou normal, virou padrão, assim, até a gente... Mas você vê como o cara é filho da puta, né? Não, até ele, até ele se, até ele mandar todo mundo embora. Essa foi parada. Caralho, velho. Tá ligado? Mas, mano, mano, se liga, mano. Eu trabalhava nesse lugar aí, aí o cara colocava uns vestidos, mano, tá ligado? Na frente do mercado, mano. Uns vestidos, assim, uns manequins, tá ligado? Só que os vestidos tudo levinho, mano. E aí o bagulho era numa ladeira. Então, às vezes, batia um ventão, os manequins iam tudo voando, mano. Caralho, Cusum. Então, os manequins ficavam com os vestidos tudo zoados, mano. Tudo rasgado, né? E aí, eu tentava... É, mano, eu tentava explicar pra ele e falava, mano, isso tá acontecendo porque os manequins é muito leve, mano. E aqui, ó, bate muito vento. Então, mano, vai cair os manequins. O cara ficava puto, mano. Aí teve uma vez que, mano, começou a chover e o manequim voou muito, assim, tá ligado? Aí rasgou, mano. E ele queria que eu pagasse a metade do vestido, mano, tá ligado? E o vestido que ele comprava no Braz e revendia, tipo, a duzentos pau, mano. Eu falei, você é louco, eu não vou dar cem reais pra você, mano. Você é louco, mano. Você tá ficando maluco, mano. Aí, aí, mano. Mano, mano, uma loucura. Isso aí ainda tem um mó... Eu acompanho muito o Reddit que tem o Antwork. É uma... É uma... Como é que fala? Um subreddit que só... Só de gente de trampos filhados da puta. Tem o Vagas Arrombadas, né, cara? É tipo a versão do Reddit de Vagas Arrombadas. E aí você descobre que não é só com você, né, mano? Que existe toda uma cultura de trampos filha da puta, né, velho? É, na verdade, quando você vê isso, você vê que tem muita mais gente fodida que você, né? É verdade. Porque olha, tem os trampos que, pelo amor de Deus. Mano, outro limite que, tipo, assim... Acho que você tava nesse dia. Quando a gente começou um 2, a gente tava muito tateando ainda, tipo, ah... Qual que é o ponto certo entre chapar e trampar, tá ligado? Certo. E aí teve um dia que eu claramente passei. Foi na casa do Mitú? Foi na casa do Mitú. Eu lembro desse dia. Ficou gravado na minha cabeça. Você em posição fetal. Eu em posição fetal. Porque, tipo assim... Quando ele fala que ele fica muito chapado e fica em posição fetal, eu achava que era tipo um termo que ele usava pra falar. É literalmente. É literalmente. Ele deita no chão e fica em posição fetal igual um urso panda, assim. E Bernardo. Que eu achava que, tipo assim, ah, tem um limite de chapar e conseguir trampar e tem o limite de não, tá ligado? E nesse dia eu testei o limite de não. Não dá pra trampar, tá ligado? E aí falou, ó, daqui eu não passo mais enquanto eu tô trampando, saca? Eu acho que chegou um momento que ele tava com dor nas costas. E aí ele começou a, tipo, rolar assim... Não, eu tava coçando minhas costas. Tava coçando minhas costas. Mano, eu literalmente parecia um panda, mano. Pensa assim, ó, abraçando o próprio joelhinho. Rolando assim, velho. Muito engraçado, mano. E aí, tipo... Mas, é, limite de chapar, eu acho que todo mundo já encontrou o seu, né? Então, desde então, eu não faço isso mais quando eu tô trampando, tá ligado? Mas quando eu tô numa situação em que eu me permito ainda, tá ligado? Mas tem a situação de viagem, em que é outro rolê e que precisa ser adaptado. Tá em outra vibe. É, precisa ser adaptado, né? Que você tem que, tipo assim, você tem que produzir o conteúdo e ao mesmo tempo produzir o conteúdo, tá ligado? É que eu não lembro de ter viajado produzindo conteúdo só pro Rio de Janeiro, né? Mas ir lá eu fiquei muito louco. Mas, é, tô sempre que eu viajo, mano. É verdade, lá você passou, porque eu falei, ah, vamos lá gravar um negócio. É, mas nem aqui eu quero. Mas eu... Eu... As viagens que eu vou, eu sempre me empenho pra ficar muito louco. E assim, é muito doido que nas viagens é muito difícil de eu... Bater a nave, assim, sabe? Bodear. É, de bodiar. Eu tô sempre tipo, caralho, quero ficar mais louco. É outro... É outro ambiente, outro tudo, né? Exato, exato. Tipo o Recife. Quando eu fui pra lá trampando, inclusive, com a NWB, com o Camisa 21. A gente deu um rolê lá. Inclusive, descobri que a galera lá de Recife é muito louca, meu irmão. Muito louca, avançada. Pro Rio do Merdo falar isso. Ah, a galera avançada. Eu não lembro o nome do rolê que eu fui, mas era meio que vários bars na rua, assim. A galera ficava na rua, amontoado. Tipo a rua do Pitico aqui, sabe? Em Pinheiros. Aí, pensa quando tá tocando um funkão aqui, que tá a galera embrasando na rua. Lá era isso com uns... É brega funk, né? É, uns brega, assim, e tal. Aí, porra, a galera fumava, fumando pra caralho, chapando, fui doido. E ali eu fiquei muito louco e mesmo assim tava, tipo, assim, de boa. Ainda voltei a acordecer. Mas você acompanhou geral lá? Ah, acompanhei, assim, né? Sabendo que eu tinha que acordar cedo pra editar no outro dia, né? Justo, justo. Então foi comedido. Não foi, não meteu o pé na jaca. Não, não. Mas, assim, foi viagem de trampo. Mas quero voltar pra lá como sua curtição, com certeza. Ô, eu... Teve um ano que eu fui pra Bahia, mano. Aí eu fui comprar cerveja, né? E aí os caras lá chamam as adegas de distribuidora, né, mano? Porque lá é mais barata, realmente. Porque agora as adegas aqui... Virou rolê, quase. É, virou rolê. As adegas não é mais barata do que o mercado. Às vezes é muito mais caro, tá ligado? E lá, não, lá é mais barato mesmo. Aí eu fui no mercado, fui ver uma breja. Fui, caramba, a Brama tá, tipo, mano... É duplo malte, assim, de garrafa. Tipo, mano... É... Sete reais, seis e noventa e nove. Ah, tá barato pra caramba. Assim, eu acho que na distribuidora é mais barato. Falei, caralho, isso foi mais barato ainda. Mas é porque você tá acostumado com os valores de São Paulo, né? É, não, aí... Não, mas nesse dia aí eu acho que eu dei muita sorte, tá ligado? Aí cheguei na distribuidora, quando eu perguntei da cerveja, o cara falou, ah, tem essas aqui, tal, tal, tal. E eu falei, essa estela aí. Ele falou, ah, a estela é sete e cinquenta, mano, a garrafa. Aí eu falei, ah, mano, eu quero duas caixas, então, mano, tá ligado? Ô, todo dia, mano, trinta graus, mano. É, de quinhentos e cinquenta, né, ela é. Ah, pode crer. Quinhentos e cinquenta ml. Mano, eu comprei duas caixas, assim, mano. Chamei a molecada, assim, ó, já falei, já ajuda aí, já me ajuda aí, eu levo essas paradas pra minha casa ali, pá. Mano, com duas caixas de breja, mano, já, mano. Já pra passar, assim, os primeiros dias, tá ligado, mano? Eu passei por isso no final do ano e no começo desse ano. Agora foi bem próximo, teve dois casamentos de dois amigos meus. Um, os dois em Minas Gerais. Um em Belo Horizonte e um no interior, que mais... Não era tão no sul, mas era um interiorzinho, assim. Nesse que foi no interior, mano, foi no final do ano passado, a gente ficou num sítio lá e... Eu lembro que a gente uma hora foi pedir marmita pra comer lá no sítio e os cara falou, mano, aqui vem bastante comida, né? E aí a gente foi ver o lugar pra pedir comida, era, mano, muito barato. Tipo, era uma marmita grande, baião de dois, vem coisa pra caralho. Quinze conto. Aí a gente, velho, a gente tá em oito, vamos pedir quatro, cada um divide uma, dá de boa, tá ligado? A gente pensou em cada dois comer uma. Mano, a gente pediu quatro marmitas, quinze conto cada uma. Os oito comeram duas marmitas. Dá pra ir lá. Os oito. Monstro. E pensa, a gente tava muito louco, fumando pra caralho, mano. Era muita comida, muita comida. Não sobrou pra janta. Aí assim, a gente chegou lá na quinta, o casamento era no sábado. E aí na sexta a gente foi comprar, a gente foi beber num barzinho que tinha e fechava cedo, a gente foi numa adega comprar breja pra ir pro sítio que a gente tava, continuar ficando louco lá. A gente passou na adega e falou, você tem Heineken aqui? Tem. Quanto é? Eu não lembro o valor agora, mas era ridiculamente barato. Puta, mano. A ponto dos caras falarem, meu irmão, vamos comprar muita breja. Vamos comprar muita breja. Aí todo mundo falou, fechou, cada um dá cinquenta conto, ia tipo assim, oito pessoas, ia ser muita breja. Aí o cara, não, a gente só aceita dinheiro. Ah, que mentira. Aí tinha um brother lá que tinha levado uma grana em dinheiro, ele tinha tipo duzentos e cinquenta contos. A gente comprou o dinheiro dele e levou duzentos e cinquenta contos de Heineken, que deu muita breja, mano. Muita, muita, muita breja. Foi ridículo. Caralho. Da hora, velho. Nesse peão que eu fiz aí. Em Belo Horizonte, que é um lugar mais caro também, também é muito barato, mano. Comida, os bagulhos perto daqui de São Paulo. Não, na verdade é que São Paulo é tudo, cara. É, mas algum bagulho que requer muita maturidade, que vocês aí não passaram, que eu espero que vocês passem, é você chegar num lugar e alguém te dá uma cota que você fala, cara, você faz a conta, quanto tempo eu vou ficar aqui, quanta cota eu tenho, e você fala, não vai dar. É fisicamente impossível eu queimar tudo isso, tá ligado? Ai, que sonho. Nunca aconteceu isso ainda. Também não, comigo não. Então, mano, você precisa ter uma maturidade, tá ligado? Porque, velho, você não sabe que, quando você passa por isso na vida, saca? É, eu nunca passei por isso, na verdade. Mas quando a gente foi pra Califa lá, eu e o Tito, que é sempre a história que eu conto, no final da viagem a gente tava com muita maconha e muita caneta ainda pra fumar. O que que eu fiz, mano? Nos últimos dois dias o meu brother tava lá também, né, o Emo, a gente marcou o rolê lá em casa, compramos breja, filho, fumamos a noite inteira, assim, mano. Então, coisa assim, é absurdo, coisa que seria crime, assim. Acho que até no lugar legalizado, falta de educação. E aí, foda-se, velho, é uma missão que você tem, e assim, porra, foda-se, né? Então, é porque quando você tem um dia, beleza, esse dia aqui eu posso ficar estragado, porque eu não tenho nada pra fazer, aí beleza, dá bom, tá ligado? Mas eu não fico estragado, mano. Pô, fumando coisa boa lá ainda. Mas você conseguiria fazer um trampo lá, você acha? Não. Então, é disso que eu tô falando, entendeu? No lazer é possível. É, no lazer é possível fazer um lazer é de boa. É porque quando a gente vai viajar, a gente não tem nenhum dia assim, né? É verdade. Isso que é difícil. É. A gente quer aproveitar tudo, né? Mas é foda, mano, porque ao mesmo tempo, é falta de educação, você não ficar doidara, alhaço, porque quando você vai ter outra oportunidade dessa, tá ligado, mano? É foda, mano. Requer muita maturidade pra existir um equilíbrio. Mas poder doar também, que eu vim em dois viajantes e teve doação, nossa, eu fico pensando que antes de conhecer vocês, mano, eu pensei, nossa, meu sonho da minha vida, achar aquela caixa. Com adesivinhos ainda. Né, né? Porra, foi mais de uma vez essa situação que você fica pensando, caralho, mano, olha, quando eu vou ter... Eu queria levar pra casa, deixar estocado em casa, tá ligado? Mas não dá. Não é foda, nem enfiando no cu, cara. Não arrisca, não vale a pena, velho. Então, mano, vocês já tiveram situações que vocês tiveram que usar a maturidade pra não passar? Já estive com cachaça e com comida também, né? Com comida? Como assim? Tipo, chegar numa casa de praia que a dispensa tava cheia, tá ligado? E a gente já tinha gastado uma grana com a comida e, tipo, ia voltar de van e não cabia mais nada na mochila, ter que deixar coisa pra caralho lá também. Com certeza, aquela casa deve ser abençoada pela fartura. Todo mundo que chega lá vai largando coisa, largando coisa, largando coisa. Ou pessoas que não sabem fazer compra. É, então, total. É porque o bagulho era alugado, sabe? É um rolê que alguém que chamou alguém e foi todo mundo parar lá. Então, eu não tinha noção da estrutura do bagulho, sem planejamento nenhum, tá ligado? Faz de crer. Tanto que eu não voltaria a fazer isso pra uma galera chata da porra que não fumava, velho. Nossa. E eu tinha que fumar escondido com o maluquinho que eu tava pegando. Ele era chato pra caralho, não queria ir na hora que eu queria e... Puta que pariu. Caralho. Chato, mano. O rolê é chato. Porque eu enchi o coco de cachaça e eu dormi. Você já teve? Mano, não. Não, mano. Mas eu, assim, eu não passo muito estresse em viagem, mano. Porque, assim, eu costumo viajar sozinho, mano. Entendeu? Então, assim, eu não passo muito estresse. Porque, assim, eu já pesquiso onde eu vou antes, tá ligado? Já faço um rolê já, mano, meu. Então, assim, eu não gosto de passar nervoso. Eu já passei muito estresse, meu. Tá ligado? Eu já passei muito nervoso nessa vida. Justo. Já tá bom, já. Justo. Tá entendendo? Então, mano, aí eu faço essas paradas assim, mano. Eu viajo muito sozinho. Quando eu vou pro Nordeste, lá, quando eu vou pra Bahia, então eu já fico lá na casa do pessoal, lá. Lá, que tem casa lá. Então, fico sozinho na casa. Então, é bem de boa, tá ligado? É bem tranquilão. Você tá falando, pai, tá. Então, trago e tal. Fica de boassa, tá ligado? Aí eu mesmo cozinho pra mim, aí é outra parada. Você nunca encontrou o seu limite gangístico na vida? Ah, se eu nunca encontro... Já, já encontrei. Já encontrei. No começo, mano, no começo, eu me lembro que teve uma vez que eu fumei demais, mano. E aí eu fiquei muito mal, tá ligado? Eu fiquei numa bad vibe, assim, zoada. E aí encontrei... Mas isso foi muito no começo. Mas foi por quantidade? Você acha? Eu acho que foi por quantidade. Foi por quantidade. Assim, eu não precisava de ter fumado tudo aquilo. Pra quem tava começando, tá ligado? E aí foi até uma parada que, assim, eu fiquei um tempo sem pai e tal. Aí eu demorei muito tempo depois pra me tornar um maconheiro de verdade, tá ligado? Justo. Mas foi uma vez que eu falei assim, caramba, tal. E assim, fiquei meio zoado, assim. Tá ligado? Não fiquei chapadão. Fiquei meio mal. E assim, fiquei zoado. E aí eu acho que isso aí foi o meu limite master pra aquela época. Mas depois disso, não. Porque, mano... É... Acho que, mano... Eu não tenho contato com tanta grande boa, assim. Que ainda não aconteceu ainda essas situações. Vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. O fumar até ficar triste é uma delícia, cara. Eu quero muito que isso aconteça. Eu quero que isso aconteça. Vai acontecer, mano. Fiquei assim, só a primeira vez que eu dei o deb. Inclusive, eu quero mais. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu nunca fiquei mal, assim, de fumar coisa boa e ficar raça. É, então. Eu já fiquei. Eu já fiquei, cara. Eu tava falando aqui que eu, mano... Só se eu usar outras coisas junto. Tipo, beber... Não, eu já fiquei só de grande. É, álcool dá uma zoada. Não, eu falei pra ele aqui agora que eu fumei uma vez. Quando eu tava bem no começo, eu fumei demais. Aí eu fiquei meio zoado, mano. Me deu umas náuseas. Fiquei meio bagunçado, assim. Aí, mano... Sim. Mas bem no começo, assim, tá ligado? Bem... É. Mas sabe que é ruim o... Então é isso. Mas bem no começo, sabe? Mas sabe que é ruim, Léo? Nas primeiras vezes, tá ligado? Sim. Mas sabe que o ruim é quando você fica letárgico. Que não importa a qualidade, tá ligado? Mas, ó... As únicas experiências que eu tive de fumar coisa boa sem beber nada de álcool foi naquele rolê que a gente fez lá da... Dos Debs. Dos Debs. E na Califórnia, um rolê que eu fiz com o Tito de só fumar planta e caneta. E você não ficou letárgico? Mano, não ficava. Eu ficava, tipo, eufórico. É o que eu falei. Parece que eu tomei um doce, doido. Ficava, tipo... Ah, e todas as vezes que eu peguei umas ganjas boas, era desse jeito que eu me sinto, mano. Coisa boa também sempre é desse jeito, mano. Eu não fico letárgico. Eu misturei com porcaria. No que há de melhor, eu nunca fiquei mal, mano. No que há de melhor... Eu já fiquei mal. É possível. É que chega uma hora... Não sei, é impressão minha. Que não importa se é ativo. Chega uma hora que enche o copinho, tá ligado? E aí enche o copinho, velho. Seu corpo vai falar. Chega. Ainda não. É, eu acho que se assim, se você, tipo, tiver no rolê do Scalifa, assim, de fumar dedão atrás de dedão, aí eu acho que sim. Pode sim, sim. Agora você fumando de boa. É, acho que é da tolerância. Fumou, pá, e curtindo o rolê. Aí, ah, quero fumar de novo. Não se obrigando a fumar assim, acho que fica de boa, viu? Acho que o que deve dar um efeito desse aí é você fazer aquela sauna de barraca, tá ligado? É, pode crer. A galera pega o soprador e joga na sua cara. Isso aí é do mal, velho. Isso aí é foda, inclusive. Deve tirar todo o oxigênio do seu corpo por uns minutos, assim, e já era. Desnutre, tá ligado? Manos, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra. 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 No nosso momento Gastalombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Quem quer começar? Eu. Vai lá. Vou indicar um filme que eu não assisti, mas eu já vi muito trailer e eu sei que vai ser bom porque hoje é dia 22, né? Que a gente tá gravando. Não faço a menor ideia. Hoje é dia 23. Ontem foi dia 22 e o filme lançou ontem no Netflix, que é o Agente Oculto. Qual é esse filme? É o filme de ação, né? Com o cara que faz o melhor herói da Marvel, o Capitão América. Chris... É com ele, porra. E aí com o Ryan Gosling também, se eu não me engano. Faço a menor ideia, mas mini sinopse. Porra, mano, é um filme de treta, tá ligado? Parece ser muito foda e eu sou fã do Chris Evans. Muito mini. Agente Oculto. É, cara. Suspense. Suspense maneiro. The Grey Man é o próximo filme de ação e suspense americano dirigido por Anthony Joe Russo. Olha os diretores de Capitão América. Tô falando, filho. Confia. A partir de um roteiro que esse último co-escreveu... Ah, mas eu quero ver a mini sinopse, não é isso aqui. Não, mas relaxa. Vamos dar um voto de confiança. Aqui, ó. Mini sinopse. Vamos combinar de ver juntos. Quando o mercenário mais habilidoso e da CIA, conhecido como Kurt Gentry, também conhecido como Sierra Six, acidentalmente descobre segredos obscuros da agência e se torna o avão principal e é caçado por todo mundo e pelo ex-colega psicopata Lloyd Hainstein e assassinos internacionais. Parece inimigo do Estado, né? Essa sinopse aqui. É, fudido, fudido, fudido. Só que é que o Chris Evans, ele tá, mano, maneiro, tá bonito. Ele é um cara muito bonito. Ele é um cara bonitão. Mas ele tá muito bonito nesse filme. De bigodão. Pagou um pau pra mim, né? Como assim? Eu lancei essa. Ah, tá. Entendi. Mas assim, um filme maneiro. Sabia que um amigo meu me deu de presente um Funko do Capitão América? Não, do Capitão América. Se fosse o Chris Evans seria engraçado. Mas do Capitão América. Que é o melhor herói, né, cara? Justo. Quem mais? Primeiro mim. Ah, é. Então eu vou indicar hoje um álbum... Mano, eu vou indicar um... Mano, na verdade, eu tava pensando agora que eu vou indicar um álbum que eu não iria indicar agora, mas eu vou indicar ele agora. Mudei de ideia agora, nesse momento. Vou indicar um álbum, mano, inesperado, mano, do Erasmo Carlos, mano. Erasmo? É um álbum de 1971. É o álbum Carlos Erasmo. Não, calma. O nome do álbum é Carlos Erasmo. E assim, é um álbum que, mano, ali, quando eu ouço aquele álbum ali, mano, você pega toda a discografia dele desde o primeiro de 65, que é o Pescador, que é um álbum ali até meio mais fantasioso, meio outra parada, assim, mais temático. Ali, naquele momento, é como se ele estivesse dando um sinal de que, ah, talvez eu não queira ser tão pop quanto eu acho que eu gostaria de ser, tá ligado? E ali, aquele álbum é muito bom, mano, muito bom. É o sétimo álbum... Eu acho que é o sétimo álbum dele. É o sétimo álbum. É o sétimo álbum. É de 71, mano. Fantástico, cara. Ele é a mais porra louca da Jovem Guarda, né? É, sim, sim. Mas aqui, mas ali... Tim Maia é da Jovem Guarda? Não. Não. Mas ali... Quem é Jovem Guarda? Ali ele tá meio amadurecido já. Ele mostra amadurecido e tal. É só o Erasmo Carlos e o Roberto Carlos? Não, a Wanderlé. A Alba, o Carlos. Só os Carlos. A capa do álbum é muito louca. Mano, é uma capa... Aquele tá de chapéu, assim. Uma fotografia bem antiga, assim, tipo, meio amarelada. Mano, fantástico. Eu curto mais o Erasmo Carlos do que o Roberto Carlos. Nossa, mas infinitamente, cara. Acho que não. Minha avó curte muito. Minha avó, ela curte tanto o Roberto Carlos que ela me lembra fisicamente o Roberto Carlos. Meu Deus. Caralho, mano. Juro pra você. Ele está se transformando. Eu juro pra minha... Desde moleque eu falo pra minha mãe que ela é fã do Roberto Carlos. Mano, ela até parece um pouco o Roberto Carlos. Cara, é... O cabelinho, assim... Não, assim, eu gosto de poucas coisas... O Roberto Carlos tem poucas coisas que eu gosto. Tem algumas coisas, assim, que eu gosto que eu falo. Não, isso aqui é muito bom, tá ligado? Mas ainda a gente não chegou lá. O que eu mais gostei foi antes de passar. Você viu ele mandando a mina calar a boca? Ele é louco, mano. Ele é louco. Mas tem algumas coisinhas boas dele, mano. Tem algumas coisas boas ali. Você viu ele mesmo? E ele beijando a rosa? Não, ele não tá nem beijão, mano. Que pataquada, né, mano? Mas, assim... Ele tá cansado, mano. O cara vai descansar. Ele tá velho. Você não faz, mano. Você não quer mais fazer, não faz, mano. Será que ele que insiste muito? Ou alguma pressão de... Mas, eu, deve ser mó difícil também, porque a identidade do cara é ser o Roberto Carlos. Se ele não fizer mais aquilo, o que ele vai fazer? Ser o Roberto Carlos aposentado. Mano, eu acho que, assim, ele já tem muita grana. Não, mas eu acho que não é nem por uma questão de grana. Mas, assim, ele não tem família. Ele não tem família? Ele não tem cachorro? Tá vendo o quê? É isso que eu falo, William. Você se sente culpado? Se ele tivesse um Ragnarok na vida dele, um Dota, um jogo online, o que ele vai fazer? Ele, mano, eu já tenho dinheiro pra caralho, eu vou comprar skin, vou ficar na minha casa, o pano. Porque, assim, mano, o cara fazer isso aqui, não beijar a rosa, por quê, mano? Já, mano, beija logo essa porra dessa rosa e joga com o povo, mano. Mas ele tem vários bagulhos de toque também, né? Deve ser isso, né? Ele é, mano. De não encostar na rosa? Não, ele tem vários bagulhos de toque. Tipo, eu sei, mas imagina se... Aí ele vai e fala, gente, desde o começo da minha carreira, eu nunca beijei a rosa. Só que hoje que começaram a gravar. THD, né? THD o bagulho. Não, mas pode ser também que a geração dele é um lance que, assim, eles, tipo, o primeiro emprego ficam até o fim da vida, o primeiro casamento também é até o fim da vida, tudo até o fim da vida. Então, acho que é um lance que pode ser que ele tá. Ele não tá no mesmo casamento, não é possível. Não, mas aí eu digo no sentido de como é o trampo dele, ser o Roberto Carlos. É, então, de jeito nenhum. Mas é porque, mano... É o Fábio Júnior. Mas a identidade de ser o Roberto Carlos é muito grande, tá ligado? Você acha? Lógico, mano. Ele é muito mais que ele mesmo, velho. É, é. É tipo o Pelé, mano. Não. O Pelé, irmão, ele fala merda dia sim, dia também, e foda-se, mano. Eu sei, mas eu tô dizendo que a personalidade dele é maior que o ser humano, entendeu? Eu acho que não, mano. Eu acho que é. É o ícone, além do nome, mano. Eu acho que, assim, mano, o Pelé, ele... É, eu acho que o corpo é ruim. Se tem uma pessoa que resumiu bem o Pelé, foi o Romário. Que ele, calado, é um poeta. Não, mas não é... O chapéu de otário é marreta. O Pelé, ele é uma personalidade foda porque ele joga bola pra caralho. Mas eu não tô falando que ele é foda, que ele é ruim, que ele é bom. Eu tô falando que a personalidade é maior que o ser humano. Mas ele... Acho que não tem... Você acha que ele tem uma responsabilidade? Eu acho que ele não tem nada. Ele só tem uma figura icônica. Exato. Eu acho que se o... Assim como o Roberto Carlos cagasse... Eu acho que se o Roberto Carlos cagasse... É, igual, lógico. Eu acho que não. Eu acho que esses caras, se eles cagassem... Você acha que o Silvio Santos pode cagar no banheiro do McDonald's? Não pode, tá ligado? Irmão, ele fala... Porque a personalidade é maior que ele. No programa dele, ele conversa de sexo com um menor de idade, com criança de oito anos. Você acha que tem mais foda-se que isso, velho? É, eu acho que é complexo. Não, mano, eu acho que é assim. Esses caras, eles têm uma imagem que foda-se que eles fizerem. É por isso que eu não entendo por que o Roberto Carlos tá se propondo a isso ainda. Foda-se. É, mano. Eu acho que o Roberto Carlos tinha mais era que parar de cantar. É, mano. Faz igual... Como é o nome lá do sobrinho do Tim Maia? O... Edmota. O Edmota. Faz igual a Edmota, pô. Faz live bêbada xingando todo mundo. Mano, o que eu veria do Roberto Carlos é um tipo... O Edmota é maravilhoso. Tá ligado? As lives do Edmota são maravilhosas. Ele faz de zoeira, cara. Sua sugestão, Yara. Mano, um Osborn House lá do Roberto Carlos. Eu assistiria. É tipo um reality, tá ligado? Mostrando... Nossa! Não, não. Pera, pera, pera. Como é que é? É que eu vi do Ozzy, tá ligado? Não é uma indicação. Ela tá... Ah, não. Tô querendo sua indicação. Eu vi do Ozzy. Ah, tá. Minha indicação é outra coisa. Calma. Eu gostei dessa ideia. Eu não tô entendendo o que... O que é pra ele? O reality de família, dentro da casa do Roberto Carlos, tá ligado? Ele dando comida pro cachorro, mandando os netos se foderam. E tal. Imagina. Ele acordando, colocando a perna. É muito louco, mano. Não é a Viette One, né, que passava? Não era? Não era na MTV. Não era da briga. Putz, você era muito louco, mano. Nossa, era bom. Não, a minha indicação mesmo é outra coisa. Eu preciso muito repousar a minha mente. Eu sou uma pessoa muito elétrica. Então, eu tô assistindo atualmente com o Jonas a Superstore. É tipo uma galera que... Superstore? Superstore. Tipo uma galera que trabalha numa Walmart, por exemplo. Tem tudo. Tem padaria, tem roupa, tem... Eletrodoméstico, caralha quatro. E tipo, mano... A galera é muito louca, tá ligado? E o que é legal é as críticas que eles fazem por dentro das piadinhas, sabe? Muito ácido, assim. Eu adoro. É uma comédia? Isso, é uma comédia. E a atriz principal é a Bete a Feia. Eu amo essa linda. Tô ligado. É o Netflix, é isso? Isso, tá no Netflix. Parece que acabou em 2021. Tô no meio ainda, mano. Já acabou? Que bom. Adoro começar a ver se era que já acabou. É, então. Porque aí você não vai ficar... Não, você só vai sofrer e descobrir que no final eles deixam ainda ponta solta. Aí é foda. Aí é foda, realmente. Mas acabou? Acabou. Não é que acabou. Foi cancelado. Foi cancelado já? Não, não. Eu tô questionando. Ele perguntou, porque você pode deixar ponta solta. Ah, não. Tá escrito aqui, ó. 2015 e 2021. Eu não sei, mano. Tô no meio. É, ela só jogou. Tem 113 episódios. Ah, tá. O bom que os episódios... 113. Ah, pode ser que tenha acabado. O bom que é, mano, os episódios curtinhos de 20 minutos dá pra ver almoçando. Da hora, é bom pra ver pra dormir. Desliga o seu cérebro, rir um pouco e, né, pelo amor de Deus. Muito justo. Desliga o jornal, pelo amor de Deus. Mano, eu vou indicar uma série que eu assisti que acho que a melhor descrição é o Whiplash da Cozinha. Sabe aquele filme do baterista? Sim. É tipo isso da cozinha. Nossa. E aí... Ele tá no Top Gun Mavericks. Ah, pode crer. Você assistiu? Não. Ele tá uma delícia. Não vi ainda. Hum. Mas a brisa desse seriado é o seguinte. Ele se passa em Chicago. E o maluco, ele é de uma família de italianos, daquelas pessoas que falam gesticulando, não sei o que lá. E ele sempre viveu a sombra do irmão mais velho. O irmão mais velho era aquele cara super... É... Que faz amigo muito fácil, que todo mundo gosta. E ele tinha um restaurante. Restaurante não, uma lanchonete. Que vendia sanduíches, tá ligado? E aí o protagonista da série, ele é muito frustrado porque ele nunca trabalhou com o irmão. E ele fica tão frustrado com isso, que ele vira o pica da gastronomia e vai trabalhar no melhor restaurante do mundo. E aí o irmão dele morre e deixa o restaurante pra ele. E a série começa com ele, tipo, tentando tornar aquele... Aquela lanchonete um negócio decente, assim, tá ligado? Porra. E tipo, o cara é muito pica, só que ele tem que lidar com tudo que o irmão dele deixou lá, né? As coisas boas e as coisas ruins. Tem vários conflitos que acontecem. E é tipo, a série é um drama, mas tem muita coisa do dia a dia de comédia. Parece um pouco... Sabe o que me lembrou também? Atlanta, sabe? A série Atlanta. Só que ao invés de rap... Só que ao invés de rap é... É gastronomia, tá ligado? Que da hora. Como é o nome? The Bear. O urso. E essa série me fez muito nunca querer pisar numa cozinha comercial. Não, não, não vale. Porque, tipo, é muito visceral, assim, tá ligado? Porque ambiente de cozinha é muita doação, né, cara? Porque quando você vai comer num restaurante, você tá vendo, tipo, 10% do trampo das pessoas, tá ligado? Tem todo um trampo antes de preparação. Tem dias de preparação. Que acontece antes e que você não faz a menor ideia e que, mano, é um trampo pesado. Pesado pra caralho, sabe? Que as pessoas acordam cedo e não sei o que lá. Pra as pessoas aí dar uma estrela e falar que não tinha palito de dente. E falta equipe, tá ligado? E tem dia que a pessoa tá doente e não sei o que lá. E aí, por exemplo, nesse, eles estão lá no restaurante e tem um buraco na parede e a pessoa anterior tapou de um jeito porco, né? E por causa disso, ele vai à vigilância sanitária e dá uma nota zoada pra eles. Eles se fodem por causa de um bagulho que aconteceu há cinco anos atrás e eles não faziam a menor ideia, tá ligado? E é muito, é muito, eu não digo nem o verdadeiro, mas é muito, parece visceral mesmo, sabe? Você sofre junto. É, você sofre junto. Da hora. É muito boa a série, tem muitas coisas, assim, de linguagem, audiovisual também, bem diferentinhas. Acho que por isso que me lembrou Atlanta, tá ligado? E o protagonista é muito bom. Ele entrega de verdade, você fica, você sente, tá ligado? A frustrações do maluco, é bem boa. The Bear tá na FX. Mano, muito bom as nossas recomendações. FX? Isso não é canal de bagulho fechado? É. Vambora! Vamos. Tem mais coisa pra gravar ainda. Falou, Leonardo. Let it go. Ai, queria, né, te dar tchau, mas infelizmente vou ter que gravar mais coisa. Falou, Minduinho. Falou, rapaziada. Falou, Yara. Até breve. Então é isso aqui, gente, todas as mídias sociais, arroba canal 12, na minha pessoal também, arroba Will, muito nerd lá no Wild Week. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui no nosso texto legal e ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se barro 2, que tem várias recompensas como descontos na nossa loja, session lá no Discord que a gente faz, é muito da hora de sexta-feira, e sorteio pro chapaz. Então cola lá pra ajudar nós, é isso. Valeu.